uma vez compraram planta pela internet eu comprei pela primeira vez e chegou direitinho brinde manual de instrução muito bem embalado a plantinha vem embaladinha pronta para ser plantada ainda vem um brinde comprei uma e ganhei outra muito bom o manual de cultivo e tudo vamos testar vamos plantar vamos ver se ela cresce direitinho